Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da Igreja Pão da Vida, com sede em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor e quero pedir que você se inscreva em nosso canal e mande esta mensagem para pelo menos 10 pessoas. Ajude a fazer a obra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho para você fazer conosco a obra de Deus e receber as bênçãos de Deus em sua vida. Queremos falar hoje sobre o socorro de Deus. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, registra histórias que revelam claramente o socorro de Deus. O socorro de Deus para livrar o seu povo. E uma dessas histórias diz respeito ao período em que o povo judeu estava exilado e subjugado sobre o domínio persa. Foi nesse período que ocorreram os fatos descritos no livro de Esté. Hoje, no pequeno estudo, nós vamos refletir sobre isso e no final vamos fazer a oração da manhã para abençoar a sua vida. Vamos meditar sobre o grande livramento que o Senhor concedeu a judeus durante aquele tempo. Veremos como o socorro de Deus se revelou de forma extraordinária em favor do seu povo. Sabemos que o povo judeu havia sido levado cativo para a Babilônia sobre o governo de Nabucodonosor após o Império Babilônico ter caído perante a conquista persa. Os judeus continuaram exilados. O livro de Esté registra exatamente esse período. Naquele tempo, o Império da Persa estava sendo liderado por Xerxes, ou seja, Assuério. Tal como havia sido revelado ao profeta Daniel, o rei Assuério acumulou grandes riquezas mais do que todos os seus antecessores. Isso está em Daniel 11, 2. Ainda conforme a revelação dada a Daniel, o rei Xerxes empreendeu grande número de campanhas militares contra a Grécia, começando em 480 a.C. Isto, é exatamente esse o contexto histórico que envolve os fatos narrados no livro de Esté. Muito provavelmente, numa reunião para tratar de assuntos relacionados às ofensivas contra a Grécia, ocorreu o episódio narrado no capítulo 1. Na ocasião, Assuério promove uma grande festa. Quando já estava embriagado, ele resolveu exibir a sua esposa, a rainha Vasti, que lhe exibi-la sobre a vista dos convidados. Por ter recusado a obedecer a ordem de Xerxes, Vasti foi deposta de sua posição de rainha. Saiba, você pode saber muito mais disso lendo o próprio livro, mas você sabe que isso era necessário para que o povo de Deus tivesse, então, a Esté para defendê-lo. Possivelmente, após cerca de quatro anos que Vasti havia sido destituído do trono, Assuério foi aconselhado por alguns dos seus servos e conselheiros a escolher uma nova rainha. O texto de Esté, capítulo 2, versículo 1, talvez demonstre que Assuério havia se arrependido do que fez contra Vasti. No entanto, a legislação persa tornava a sua ação irrevogável. O rei seguiu o conselho dos servos a fim de arrumar uma nova esposa. Ele deu ordem para que moças virgens, formosas, de todas as províncias, fossem reunidas e trazidas como candidatas ao Palácio de Susa. Entre essas moças estava Radassa, nome hebraico de Esté. Esté era ófão e tinha sido criada por Mordecaio, Mardoqueu, seu primo. Mardoqueu era um homem temente a Deus. Certamente, ele educou Esté de acordo com os princípios dos mandamentos do Senhor. Após um ano de preparação, Esté se apresentou perante Assuério. A Bíblia nos diz que Esté alcançou favor de todos quanto haviam. Esté 2, do versículo 9 ao 15. Então o rei a amou mais do que todas as mulheres. O texto bíblico informa que ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Esté 2, 17. Assim Assuério lhes fez rainha em lugar de Vasti. Isso entre 479 a 478 a.C. As qualidades demonstradas por Esté claramente eram resultado da providência divina, do socorro de Deus para livrar o seu povo. Deus tem as coisas para fazer na sua vida, meu amado irmão. Na sua vida, minha irmã. Quando você menos espera, Deus é um estrategista que não perde batalha. E após Mardoqueu descobri um plano de dois eunucos que desejavam matar o rei, quem acabou sendo exaltado, reconhecido, foi Amã, um dos seus ministros. Esse grande contraste entre a promoção de Amã e a falta de reconhecimento para Comordecai, ou Mardoqueu, é característico da narrativa do autor deste livro. Depois de ter sido promovido, Amã ficou furioso pelo fato de Mardoqueu não lhe render honra. Isso significa que Mardoqueu não se inclinava perante ele. Apesar da ordem de Amã ser incerta, é possível que ele tinha sido um descendente de Agag, o rei dos Amalequitas. Os Amalequitas eram inimigos mortais do povo judeu. Caso isso esteja correto, então podemos compreender um possível motivo para a recusa de Mordecai, ou Mardoqueu, sobre esse assunto. O invejoso e perverso Amã não conseguiu tolerar o comportamento de Mardoqueu. Ele arquitetou um plano para matá-lo, não somente a ele, mas a todo o povo judeu. O plano de Amã era um verdadeiro genocídio. Ele não dava nem mesmo a oportunidade dos judeus se defenderem. Como você pode ver em Esté, capítulo 3, do versículo 7 ao 15. Amã conseguiu persuadir Assuério ao extermínio dos judeus, e isso foi decretado. Quando soube que estava acontecendo, Mardoqueu rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, que era uma maneira de expressar a sua tristeza, a sua dor perante Deus, e levantou um grande clamor. A mesma atitude foi tomada por todos os judeus que ouviram a notícia sobre o decreto que iria trazer a eles o extermínio. Mardoqueu procurou Esté para que ela fizesse algo a respeito. A princípio, Esté se mostrou temerosa, pois ninguém podia entrar na presença do rei sem que ele a convidasse. Naquele momento, já fazia algum tempo que o rei não convidava Esté para estar diante dele. Mas Mardoqueu lembrou Esté que a posição que ela ocupava poderia fazer parte do propósito do Senhor para socorrer o seu povo. Mardoqueu também disse que mesmo que ela não fizesse nada, certamente o povo de Deus se levantaria de outra parte. Esté 4, 14 Nesse momento, Mardoqueu teve uma demonstração exemplar de confiança em Deus em meio àquela diversidade, coisa que todo crente deve ter. Esté orou e jejuou com sabedoria da parte do Senhor. Ela procurou o rei e o convidou, juntamente com Amã, para um banquete. Depois, outro banquete. Outro banquete também foi marcado. Nesse segundo banquete, Esté contou ao rei sobre o plano que havia contra ela e seu povo, desmascarando Amã. Ali, já se revelava claramente o socorro de Deus para livrar o seu povo. É importante saber que até aquele momento, Esté não havia falado que era judia. Isso explica a grande perturbação que aconteceu quando Amã, na ocasião, Amã não sabia que a rainha era judia. Ele ficou tão desesperado que chegou a ser acusado de assediar a rainha quando tentou lhe rogar que ela tivesse piedade de sua vida. Isso está em Esté, capítulo 7, versículos de 6 a 10. Amã foi enforcado na mesma forca que havia preparado para Mardukio. O decreto do imperador da Pérsia não podia ser revogado. Porém, um novo decreto concedendo aos judeus direito de legítima defesa foi estabelecido. Assim, os judeus puderam resistir aos seus inimigos e mataram 75 mil adversários. Estima-se que havia naquela época 3 milhões de judeus nas províncias persas. Esse número explica a possibilidade de haver tantos inimigos contra eles. Mardukio também foi levantado como o segundo homem depois do rei, exatamente o mesmo posto que havia sido ocupado por Amã. Apesar de algumas pessoas erroneamente tentarem utilizar a história descrita no livro de Esté para justificar um falso evangelho de triunfalismo e prosperidade? Obviamente, esse não é o foco da narrativa deste livro. Na verdade, o livro de Esté nos ensina que muitas vezes o povo de Deus passa por intensos sofrimentos e perseguições. Mas Deus chega e os livra. Os crentes realmente enfrentam períodos de crise e desespero. Mas em momentos assim, os cristãos devem buscar a ajuda do Senhor e permanecer fiéis a Ele, ainda que essa fidelidade lhe custe a vida. Deus é o Senhor da história. Ele controla e governa todas as coisas. Então, sem dúvida, o socorro de Deus vem no momento certo. O socorro de Deus vem para livrar o seu povo conforme está registrado no livro de Esté, que revela a soberania divina no cumprimento dos seus propósitos. Deus tem sempre aquilo em mão, ou seja, o cedro real, para decretar a vitória do povo de Deus. Hoje nós estamos falando sobre o socorro de Deus nesse momento de oração, da oração da manhã. Eu quero dizer para você que eu contei essa história apenas para ilustrar a oração de hoje, para dizer que você está recebendo uma história bíblica coroada de verdades bíblicas para entender que Deus é o seu socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Perguntou o salmista. E em seguida respondeu, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, nós vamos orar e clamar a Ele por sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelas pessoas que você ama, pelos sonhos que você tem guardado no coração. Nós vamos clamar e pedir a Deus que chegue com providência nessa situação que estamos passando, da pandemia, para que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja. Podemos até contrair o vírus, mas Deus estará conosco. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego foi jogado na fornalha, nós podemos ser jogados na fornalha da Covid-19. Mas Deus estará conosco para nos dar livramento. Glória a Deus. Aleluia. Deus nunca desprezará o seu povo. Ele sempre vai estar ao nosso lado, nos fazendo mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos orar? Maravilhoso Pai, Santo Deus, Pai querido, Deus amado, nesta oração, Deus, nós queremos agradecer pelo sacrifício de Jesus Cristo que possibilitou a nossa oração ser ouvida. A nossa oração está na Tua presença, Deus. Deus, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, glorificamos o Teu nome e agradecemos. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos pela Tua bondade que é infinita. Agradecemos pelo Teu amor que é sem igual. Muito obrigado, Senhor. Senhor, queremos colocar diante do Senhor o irmão, a irmã que agora escuta essa oração que está conosco todos os dias, na oração da manhã, Deus, buscando, Pai, a Tua providência e o Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas. Nós sabemos, Deus, que o Senhor pode todas as coisas e queremos pedir a Sua bênção, meu Pai, para a vida das famílias que nos escuta, para cada lá que nos escuta, para cada irmão que compartilha esta mensagem, cada irmã que tem sido, Senhor, aquela que leva a Tua mensagem a muitas vidas, compartilhando. Abençoa, Deus, Senhor, Tu és o Deus da cura. Nós estamos orando também pelos enfermos, pelos doentes, por aqueles que sofrem, meu Pai querido, meu Deus amado, pedindo a Tua providência e o Teu olhar misericordioso, pedindo que o Seu olhe para o Seu povo, Deus, com o olhar de bondade, Deus. Deus, há muito sofrimento, há muito desemprego, há muita escassez, há muitas famílias desamparadas, mas a Tua palavra diz, Senhor, ainda que Teu pai e Tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. E nós tomamos posse dessa palavra, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, e nós tomamos posse dela para glorificarmos o Teu santo nome, meu Pai querido, Deus amado, e agradecer, Deus. Oramos por aqueles que estão doentes nos leitos hospitalares, por aqueles que estão presos nos presídios, nas cadeias, nas penitenciárias. Oramos por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão desterrados, morando na rua, meu Deus, sem condição nenhuma de vida. Nós pedimos o Teu amparo, Deus, pedimos a Tua mãe estendida sobre nossas vidas, pedimos os Teus cuidados, meu Pai, porque sabemos que Tu és grande, maravilhoso, eterno e poderoso, e nós queremos Deus. Contar sempre, Deus, contigo, Pai, porque não somos nada sem a Tua presença, e nada podemos fazer sem a Tua direção. Oh, Pai querido, Deus amado, abençoa, Deus, a mãe de família, o Pai de família, que nos escuta agora. Abençoa o irmão que está nos escutando, aquele que passou a noite sentindo dores. Alivia as dores, Senhor, as dores da enfermidade. Alivia as dores do coração, as dores do abandono, da tristeza. Senhor, as dores do esquecimento. Pai querido, as dores das raízes de amargura. Tu és o Deus que tira do nosso coração toda a dor e todo o sofrimento. Por isso, apresentamos a Ti nesta oração cada família aqui representada pelos que escutam a oração da manhã, pedindo a Tua bênção e o Teu olhar misericordioso, Deus. Deus abençoe o Teu povo, Pai querido, Deus amado, com grande poder e glória e nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amados, que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua família. Que Deus conceda o que deseja o seu coração. Que você possa encontrar pelos caminhos da vida muita alegria de viver. Que os seus sonhos sejam colocados diante de Deus para serem abençoados e colocados em prática. Nunca deixe a margem do caminho. Pode levar para a presença de Deus seus sonhos, aquilo que você deseja para a sua família, aquilo que você deseja para a sua vida, porque o Senhor realizará. Deus é Deus grande e Ele fará maravilhas na sua vida como fez na minha e na vida de tantas pessoas. Fiquem na paz. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Peço que se inscreva em nosso canal, marque o sininho e compartilhe com no mínimo dez pessoas esta oração da manhã para que mais vidas sejam abençoadas pelo seu compartilhamento, pelo seu amor pelas vidas. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.